Esta semana, na novela Duas Caras, a personagem Amara aprontou a maior confusão e o Brasil, mais uma vez, gargalhou com a atriz Mara Manzana. Eu sou pequena, mas eu sou danada, hein? O que pouca gente sabia é que esse era o capítulo de despedida da atriz da novela. Ela está com câncer e vai passar por uma cirurgia delicada na semana que vem. Eu conversei com Mara Manzana, que está confiante e abusa do bom humor, para falar do assunto. Aqui tudo é postiço. A unha é postiço, o cabelo é postiço. Tudo é postiço, não dá problema. Tudo é personagem. É assim que o nosso encontro começa, com muitas risadas. Mara Manzana é autoastral o tempo todo. Essa também é a marca dos seus personagens. Isso aqui, ó, essa mancha de batom, é o quê? De batom? Você estava pensando o quê? Eu que me matamos para a batalha? Mas respeita, hein, Ana Leona. Eu agora sou guru. Você nem é mole, hein? Tá, minha filha, a comida é assim, tá? Cada mergulho é um flash. Vamos lá, André. Cada mergulho é um flash, todo mundo fala até hoje. Fala. Porteiro da Globo, eu entro e ele fala, dona Mara, cada mergulho é um flash, eu falo até você. Mara conversou com o Fantástico num dos momentos mais difíceis da sua vida. Em fevereiro, a atriz descobriu que pela segunda vez terá que enfrentar um câncer. Há dez anos, retirou um tumor no útero. Um mês e meio depois, eu estava em Amsterdã, dentro de uma boate, tomando um risco e dançando. A nova batalha é contra um nódulo no pulmão. Eu descobri totalmente por acaso, ele é minúsculo. Ele tem um centímetro e meio só. Entendeu? Ele é um câncer muito fácil de ser retirado. O maior problema é porque eu tenho um efisema pulmonar, pelo cigarro que eu burramente fumei durante 40 anos da minha vida. Efisema é uma doença crônica que compromete os tecidos do pulmão. E por isso, a cirurgia de Mara passa a ser ainda mais delicada. Tem hora que eu tenho medo, tem hora que já teve um momento que eu chorei. Mas eu sou uma pessoa que eu não questiono muito Deus não, sabe? Não mudei a minha vida em nada. Pelo contrário, estou indo até a praia que eu não ia, porque eu falei, vou me queimar, ficar bonitona. Vai que eu encontro um médico lindo nessa operação, porque você tem que se divertir, né? A cirurgia de Mara está marcada para o dia 16. Por causa do tratamento, da operação, a sua última participação na novela Duas Caras, foi ao ar também essa semana, né? Eu queria saber de você como é que foi essa despedida do pessoal, pelo menos momentânea. Isso foi triste, porque foi muito emocionante. Marinha, volta aqui! Volta aqui, eu não sei viver sem você! E nesse dia, estava todo mundo brincando, mas quando acabou, eu desmontei. Eu sentei no sofá do cenário e comecei a chorar. Aí a técnica saiu, porque o Pedrinho, que é um dos câmeras, falou que o coração dele estava doendo tanto. E aí eles foram lá para fora para me abraçar, para me dar força. Vamos lá, vai com fé e vamos sair dessa o mais rápido possível. Tá legal? Estamos com muita saudade de você. Volte logo, Mara Manzã, para participar desse Bernardão, tá desesperado! Então agora você vai ter que provar, tá? Não, sim, mas como? Não sei, vire-se, tá bom? Não, por favor! Se vocês pensam que vão se livrar de mim, pode tirar o cavalinho da chuva, que eu vou, mas eu volto. Essa fala aí, era a Mara personagem, mas tinha um pouco da Mara também? Tinha muito, mas tinha mais no choro. De tudo isso, o que você vai guardar nesse momento? Ah, eu vou guardar o carinho de todo mundo, olha, eu fico emocionado. Isso, essa emoção, é que eu acho que, ai, eu queria fazer isso, de chorar, porque eu não sou chorona, não. Mas é um choro que não é de tristeza, é de emoção, então é diferente, né? É de uma boa lembrança. É uma boa lembrança, aí descobrir o quanto que eu sou querida, sabe, por todos. Coragem, Manzã, coragem, que a vida sempre aprontou com a gente, e a gente sempre deu a volta, e acabamos vencendo a vida, você é uma vitoriosa. Você tem sempre essa alegria, que eu amo, e esse mau humor também, que eu também amo. Eu já disse a ela, a doença é o aluguel que a gente paga para usar o corpo, e eu tenho certeza de que você vai sair vitoriosa, e nós vamos comemorar esse momento. Um beijo muito grande. Posso dar um abraço de boa sorte aqui, tá bom? Tudo de bom, espero reencontrar você, pós-cirurgia, e quem sabe lá na gravação de Duas Caras, no último capítulo. Dando um beijinho no bebê. Exatamente, dando um beijinho no bebê. Gente, ó, muito obrigada, fique com Deus, tá? Um beijo. A entrevista parecia ter acabado, mas Mara não deixou por menos. Eu falei que eu tenho me vingado no pão, sabe? Eu tenho comido muito pão, sou perito italiano. Depois eu emagreço, vou ficar tomando canja mesmo? Eu vou, mas eu volto.